Você falou sobre os amigos, e eu imagino que vocês trocassem muita ideia sobre isso. Como é que era o PC em casa? Ou seja, você já me contou, dá pra imaginar. O cara muito legal, muito divertido, o cara que fala o que pensa, que é autêntico. Mas ele conversava, ele se abria realmente sobre... Porque esse é o grande perigo das pessoas que fazem isso consigo mesmas. Eu acho que eu acabei também não respondendo a nossa pergunta anterior da questão de retroalimentar cada um o próprio trauma. E a gente ora tinha momentos que a gente caía numa autodestruição muito grande de fato. Mas assim, eu respeitava muito a autoresponsabilidade de cada um. Ele era um homem de 37 anos, eu não queria ser a mãe dele. Nem a irmã mais velha, nem nenhuma responsável. Eu acho que se a gente vai ser um casal, nós precisamos de ser inteiros aqui. E assim eu colocava ele, eu sempre capacitava ele nesse lugar. E eu a mesma coisa, eu sempre tive um autocontrole muito grande. Mas às vezes eu também não queria deixar de beber alguma coisa se eu tivesse vontade. Sabe? Por conta dele. Porque, cara, eu trabalhei desde seis da manhã. Hoje eu tô cansada, sexta-feira, quero beber. Vou beber. É a minha liberdade ali dentro da relação. Senão eu ia surtar também, né? Vamos combinar. Mas... Mas se ele expurava de algum receio de que se você quisesse beber, isso poderia trazer pra ele a vontade de beber também. E aí, consequentemente, ia dar tudo ruim. Então você sentia, não, eu não posso. Porque se eu fizer isso, é nessa linha. É nessa linha. É nessa linha porque, como ele era muito sozinho, a gente criou de fato uma simbiose muito grande. Por muito tempo eu trabalhei de casa, ele também. Então a gente ficava 24 horas juntos durante quase dois anos, sabe? Essa coisa... Aí um influenciava muito o outro, às vezes, um pouco nesse sentido que você falou, assim. Infelizmente. Mas a vida de casal é assim, né? Um acaba pegando umas coisas do outro. E aí eu peguei uma coisa de ficar em casa. Que eu não queria sair tanto. Porque ele era a minha companhia. Ele era o meu melhor amigo. Eu era a melhor amiga dele. E aí, respondendo a nossa pergunta agora, né? Assim, eu acho que eu fui a única parceira dele que ele dividiu, de fato, tudo. Porque, no caso, ele também dividiu questões de relacionamentos anteriores. E a gente tinha... Eu acho que eu sou uma pessoa mais madura, né? Talvez eu tenha sido a pessoa mais madura que ele tenha se relacionado, assim, pelo que eu sei por alto. No sentido até de compreensão, de escuta, sabe? É que mais apreciou ele por ele mesmo, de repente. Exato, sabe? Ele, em essência. E ele foi vendo cada vez mais uma abertura maior de se abrir. E acabou que, no final, como teve esse desfecho muito trágico, eu fiquei muito dividida, assim, entre tudo isso que ele dividiu comigo. Isso era um fardo muito grande. Tipo assim, será que eu preciso honrar? Será que eu preciso... O que eu faço com isso, sabe? Porque aquela coisa de, tipo, a pessoa te contar uma coisa e falar, eu só contei pra você. Sim, sim. Mas, vem cá, vocês tinham planos. Como era, como família? Filhos, morar em um tal lugar. Como é que eram os planos? O PC não queria sair do Brasil. Eu acho que o público dele sabe disso. Eu acho isso muito legal, porque eu gosto muito do Brasil também. Não tem essa glamourização toda de ir pro exterior. A gente queria ficar aqui. A gente queria ter filho. Na verdade, a gente já tava meio que tentando, digamos, de certa maneira. Isso é muito importante, porque... Você entende por que eu tô perguntando? Aham. Porque uma pessoa que vem de insistentes tentativas de tirar a própria vida, que os amigos perguntam, nossa, mas cuidado, né? E você... Ele não atende o telefone, você já entende que tá dessa maneira. Ao mesmo tempo, com um coração e uma emoção de dizer... E de planos racionais também, de constituir família. Sim. Assim, eu ouso dizer que eu comecei a tentar mostrar essa realidade, dar esse vislumbre pra ele, no sentido de, tipo assim, vamos ter credibilidade? Tipo, eu tô entrando na sua vida, vamos lá, né? Vamos namorar mesmo, vamos oficializar. Mas e aí? Eu não quero que a gente siga num caminho... Como é que chama isso? Com esse rótulo que é tão pejorativo, com esse clima tão pesado. Eu tô aqui pra te dar credibilidade. Era isso que eu tentava fazer, sabe? E esse era o grande medo das minhas amigas, porque elas sabem o quanto eu consigo ser leal a uma causa. Certo. E eu peguei ele como uma causa. Eu falei, não, eu não quero saber de fama, né? Pra mim. Eu não quero me autopromover, eu não vou fazer OnlyFans, eu não vou... Tipo assim, não. Eu vou reerguer esse homem, esse boy, qualquer coisa. Eu vou reerguer porque eu vi que eu amo ele. Sabe, assim, essa é a minha maneira de amar. Claro. Senão eu pegava qualquer outra pessoa. Você se entrega e tá intenso ali. É, e assim, eu acho muito engraçado, porque depois tiveram muitos haters que falaram, tipo... Ai, mas ela não tinha onde morar. E ela quis que ele morresse. Por isso que ela tava invadindo o apartamento dele. Gente, assim, ser uma mulher bonita, hoje em dia, e inteligente, você fica... te abre muitas portas. Inclusive as que você quiser. Entende? Então assim, não era uma questão de eu estar aprisionada numa relação, ou de eu ser uma pessoa extremamente carente, ou dependente emocional dele. Não. Eu era uma pessoa... Eu sei de mim, eu já tinha feito 10 anos de análise, eu tava entrando naquilo pra agregar. Sabe? Terminou da pior forma possível. Mas assim, hoje eu sei que tava fora do meu controle. Entende? Tipo, eu acho que todo mundo... É isso que é a grande questão, né, Raul? Tipo, assim, as pessoas esquecem que todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Quando acorda, quando vai dormir, quando nasce e quando morre. E aí, a internet criou essa falsa sensação de que você pode ser Deus e você pode ser o diabo. Então assim, quando aconteceu tudo, a forma que eu fui atacada e as coisas que eu li, parece que foram... Sabe aquele trecho da Bíblia que tem negócio que aperta a chaga? Parece que tacaram álcool na minha ferida depois. Ela ainda... Sabe assim? Ainda aberta a ferida. Tavam chutando cachorro morto, mas de um jeito assim, bizarro. Cruel. Cruel. Perverso. Nossa, cruel. Esse cruel foi forte. Infelizmente, é. Mas o que mais me machucou, ainda assim, eu digo que foram as pessoas que eram do nosso convívio. As que menos deveriam fazer. Porra. Ou se omitir, já machuca, né? Não, e me colocar nessa posição, a pessoa que via o nosso dia a dia, a pessoa que sabia o que eu tinha feito por ele, a pessoa que sabia o tanto que eu pelejei, que eu penei pra que aquilo desse certo, o quanto eu doei da minha própria vida, do meu próprio tempo, da minha própria atenção, como é que ela tinha coragem de falar o que falaram?